Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando mais um rolê com a Zebra, esse é o primeiro rolê de 2015, então quero inicialmente aí desejar um grande ano para todo mundo, uma de realizações, muito sucesso. E dessa vez estamos aqui, Paulo Machado de Carvalho, aqui na Praça Charles Miller, no famoso estádio do Pacaembu. E o rolê dessa vez aqui vai ser um pouco diferente, nós vamos fazer esse rolê hoje de táxi, vamos chamar um táxi? É ele! E aí Zebra? Grande presunto! E aí parceiro, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? E aí você? Tudo em paz? Vamos dar o rolê? Vamos passar o cinto aqui, né? Vamos! É isso aí, grande Edney Carrilho, para quem não conhece pelo nome, já conhece pelo menos pelo apelido, né? De presunto. O apelido é desde moleque, né? É, então eu queria começar por aí. Da onde surgiu esse apelido presunto e o porquê? Da onde surgiu e porquê? É, uma vez eu estava saindo do shopping com vários amigos, nós estudava tudo junto, matamos as últimas aulas e fomos para o shopping tomar uma. Na hora que nós saímos de lá, tinha duas meninas sentadas numa praça, não era bonita como essa, né? Com o Pacaembu de fundo. Mas tinha duas meninas lá sentadas, lá e... Nós fomos lá azarar as menininhas, né? Aquele papinho e tal. É, bateu o papinho, viu o que dá, né? Aí chegamos lá, as meninas tinham fugido de casa, né? Ele estava comendo pão puro lá, passando fome, literalmente, né? Aí eu todo caridoso, todo... Falei, pera um pouquinho. Aí peguei e fui lá na padaria, comprei presunto, queijo, uma coca, dei pra elas. Ofereceu a elas. Aí, dei, meu... Trocamos o telefone e tudo, se precisasse de alguma coisa. Passou um tempo, elas me ligaram pra gente sair, voltinha voltado pra casa. Só que elas não lembravam o seu nome. Não, exatamente. Aí marcamos, meia-noite. Cheguei lá, tudo. E foi eu e um monte de amiga, em vez de eu chegar quietinho com o carro, né? Eu passei com o carro a milhão, brinquei forte. Já fazendo aquele agazão, né? Aí as meninas subiram correndo, com medo, né? O horário e tudo. Aí eu fui lá no portão, lembro que eu chamei ela pelo nome dela, que eu nem lembro o nome dela. Aí fui lá, gritei, ela olhou lá de cima, quem que é? Aí eu falei, meu nome, né? Falei, é o Edney. Ela, quem? Falei, é o Edney. Ah, é o menino do presunto. Ah, o menino do presunto. É, e ficou. Aí os caras estavam do meu lado, né? Os amigos, Edney, moleque. Já começaram a zoação. Começaram a zoação e ficou presunto. E presunto a noite inteira pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu no começo bravo, né, meu querendo não pegar, não pegar, não pegar. Até que uma época na escola lá teve um campeonato, me mandaram fazer nosso jogo de camisa e colocaram o presunto atrás. Aí ficou presunto. Aí ficou, aí a escola inteira começou a chamar presunto, aí não teve mais jeito. E apelido geralmente é assim, né? Ele funciona quando o cara não gosta do teu apelido ou não quer ser apelidado, né? Mas porém, hoje em dia eu não ligo. Você assimilou já, né? Não, não, assimilei e assim, eu até gosto. Porque é o jeito que eu sou conhecido hoje. Vamos por Edney, que é o meu nome. Pouquíssimas pessoas vão conhecer, né? Mas o presunto já tá conhecido. Ah, não, o presunto já sim, já tá bem conhecido. Graças a Deus, já tá bem. E só com coisas boas também, graças a Deus. Show de bola. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, presunto, da tua história, de onde você é, qual a sua profissão. A gente tá vendo aqui, estamos dando um rolê aqui no táxi, né? Então conta um pouquinho pra gente da tua história, quantos anos você tem. Eu sou de, eu nasci em Japurá, no Paraná. Vim pra São Paulo com um ano de idade. E aí aos nove anos, meu pai e minha mãe se separaram. Foi uma coisa muito ruim, né? Com uma criança. É um trauma sempre, né? Trauma, muito. Mas aí comecei a trabalhar com onze anos já em serralheria. Pintar portão, furar grade. Soldava também, não? Soldava depois, tomava vários choques. E sempre batalhei, estudei. Assim, meu pai sempre teve uma condição financeira, assim, razoável. Sempre vivia assim, ou trabalhando, sempre trabalhando com meu pai. Até que depois meu pai parou de trabalhar pra ele. Aí a água, literalmente, né? Subiu pra mim. Aí eu tive que correr atrás do meu, estudar. Falando português, claro, a água bateu na bunda, né? Exatamente. É que eu não sabia falar com a água bateu na bunda. Quando a água bateu na bunda, eu fui correr atrás, fui estudar. Aí consegui um bom emprego. Trabalhei de técnico mecatrônico. Numa metalúrgica aí. Isso tudo ainda no Paraná ou já? Não, isso tudo em São Paulo. Eu vim pra São Paulo com um ano, né? Ah, então você vinha muito pequeno. Vim, é. São Paulo fala que só tem as raízes só. E um lugar que eu gosto muito. Minha vida inteira foi aqui. E... Também tive uma... Assim, uma... Um trauma muito grande. Minha mãe sofreu um acidente quando eu tinha 21 anos. Ela é de cama até hoje. Isso é um acidente de carro. É muito triste, né? Mas falar aqui no outro. É a lei da vida, Deus, né? Pra cada Deus tem um plano pra cada um. Exatamente. E... Tenho 37 anos. Gosto do que faço. Sou taxista, né? Quando que o táxi entrou na sua vida? Quando que o táxi entrou na minha vida? Faz... 7 anos. 8 anos, mais ou menos. Você foi trabalhar pra alguma empresa? Não, não. Eu trabalhava nessa metalúrgica que eu comentei. Que aí até então... Eu tinha ficado... Antes de trabalhar na metalúrgica, eu tinha ficado um ano e um mês desempregado. Morando sozinho de aluguel. Foi muito barra. Muito mesmo. Muito puxado pra mim. Aí eu consegui, assim... Porque eu fui estudar a Senai, tudo. Aí eu consegui esse emprego. Aí começou a melhorar as coisas pra mim. Só que aí porém eu tive essa pancada aí que eu falei que foi a minha mãe, né? Que foi esse acidente, é. E minha mãe ainda quando tava bem, ela sempre assim... Só tem rio de filho na minha mãe. E ela sempre quis, assim, o meu bem. Claro. E ela foi e transferiu a casa dela na época pro meu nome. E falou o dia que aconteça alguma coisa com a mãe. A casa é sua. Você não tem nem que se preocupar com inventário, essas coisas. Exatamente. E o que que aconteceu é... A casa... Quando minha mãe sofreu acidente, a casa dela não tinha utilidade. Porque hoje em dia a minha mãe, quem cuida dela é a minha tia, né? Tá. E o que que serviria a casa dela? Um aluguel pra mim ajudar a minha mãe. Claro. Só que um aluguel lá no Paraná, a casa era em Maringá. A casa lá em Maringá não é muito valorizada, é negócio de aluguel nada. E eu já conhecia vários amigos meus que tinham táxis. Aí eu corri atrás pra saber quanto custava, quanto valia a casa, tudo. Aí eu resolvi vender a casa lá e comprar um táxis aqui. Comprar licença, comprar o carro... É, tem exatamente, licença, carro, todos esses negócios, né? Que a gente sabe que é muito caro aqui em São Paulo. Muito, muito. Não é fácil pra falar aqui no outro. Tem que tirar o chapéu pra esses taxistas por aí, porque não é fácil. Além de ser um serviço muito puxado, muito perigoso, também não é barato. Mas é um serviço assim, é que todo dia você sai de casa ali, é com Deus ali. Vamos fazer nosso dinheirinho, vamos trabalhar e... Pedir a proteção dele, né? Exatamente. Como você me falou... Você nunca sabe quem você tá colocando dentro do seu carro, né? Não, não. Exatamente. A gente nunca sabe, né? E já aconteceu alguma situação perigosa contigo? Graças a Deus, não. Nunca fui assaltado. Graças a Deus. Uma vez eu ia ser assaltado, só que quando o pessoal entrou no carro que eu tava levando embora, eles moravam do lado da minha casa. Do lado. Aí aliviaram. É, então. Aí a hora que eles começaram a falar pra um dia, eu falei, ah, eu moro lá, eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Ah, você conhece? Conheço, não sei o que. No final da corrida, ele falou, quanto deu? Eu falei, deu tanto. Ele foi lá, ele falou, ó, me pagou a corrida e falou, não, Zé, te roubaram. Você deu sorte, hein? Dei. Diz que eu falo, Deus, né? Quando ele tá no comando... Talvez se fosse qualquer outro traxista que não conhecesse ali, não morasse ali, ele teria sido assaltado. Não é porque sou eu, é simplesmente porque eu moro ali e conheço alguém, só isso. Foi o que facilitou ele não querer te assaltar. Exatamente. Então, mas você nunca trabalhou então pra companhias, né? Não, não, não. Sempre pra ciclógrafo. É, nunca, nunca, nunca trabalhei assim pros outros, nunca, né? A gente fala lá em Santo André, no caso, a gente chama de pré-posto, né? Eu nunca fui pré-posto, já comprei o meu direto. É porque eu conheço alguns taxistas, a gente sabe da dificuldade que é, você já sai todo dia com... Com uma dívida. Com uma dívida. E você não sabe se você vai conseguir honrá-la. Exatamente. Se você tá na rua, você não tem certeza que você vai pegar o passageiro, que você vai fazer uma corrida longa, né? E a dívida não é pequena, hein? Se eu não me engano, hoje tá chegando por volta de 120, 150 reais, fora o combustível, né? 150 reais pro dono do carro e a manutenção, tudo dele. Ele que... Quer dizer, se o carro quebrar, ele tem que arrumar o carro e ainda não vai ganhar pra pagar os 150 reais. Exatamente. Fora o combustível, né? Vamos dar uma encostadinha ali, pra gente continuar o nosso bate-pá. Vamos falar agora um pouquinho de poker também. Opa, vamos. Vamos pegar uma sombrinha ali. Vamos só pegar uma água ali pra nós tomar, né? Bora. Que, nossa, tá quente, hein? São Paulo tá um forno vivo, né? Forno? Pelo amor de Deus, meu ventilador tá soprando, é fogo, não é vento. Nossa, tá difícil, hein? Isso porque hoje nós estamos gravando aqui, tá mais amena a temperatura, tá por volta de 27, 28 graus. Isso. O pessoal aí de casa tem uma ideia de como tá quente aqui em São Paulo. Muito, muito. Vamos só ali pegar duas garrafinhas d'água ali pra gente poder tomar ali e sentar na sombrinha. A gente já volta então pro segundo bloco aqui sentado, vamos bater um papo legal de poker com um grande presunto carrilho. Vamos. Eu larguei uma mão no Millions que 99% de jogador não larga. Como é que foi? Quem, bom, a maioria das pessoas que vai ver isso aqui sabe poker. Num bordo 3, 7, 7, 10, 10, eu larguei a Easy 10 no River All In.